É complicado, hein, Magalhães? Então tá um abraço, Magalhães, satisfação aí ouvir o amigo aí, saber que tá tudo bem contigo e a família novamente aí. Tá, meu amigão? Ótimo domingo, boa noite, a gente tem que cumprimentar durante a experiência da tarde, mas como disse que agora é de noite, vamos cumprimentar novamente. Pra mim, é um caramuj, é uma comédia, hein, pô, o caramuj, hein, mas tá tão linda, hein, é uma figura, cantor das andorinhas, é o caramuj, hein, é, tocou, violão, violão, que eu te falo, hein. Então tá, vai daí o José, cumprimenta o Magalhães, ele aí, deixa contigo aí, cavalheiro, cachorro da roda, hein, tá? Ok, tô aqui por cidade de Itaió, Santa Catarina, Santa Catarina, por aqui, quer ser, hein? Ó, J.R., assim, ó, tu dá uma olhada na chave do PTT que tá mastigando, mas o sinal e a qualidade do áudio tá show de bola, hein, KSL, hein? A polícia deu uma melhorada aí, dá um quente, já, só, ó, dá um pouquinho pequeno, o menino lá, o Fernandes, aí, o Tubarão.